Meninas, hoje a nossa conversa é com vocês. Vocês por acaso alguma vez já perderam urina quando fizeram algum tipo de esforço? Ou quando sentiram aquela vontade de fazer xixi e não conseguiram chegar até o banheiro? Pois é, isso é o que nós chamamos de incontinência urinária. A incontinência urinária é a incapacidade de conter a urina. Simplesmente isso. E ela pode ser dividida em dois tipos. A incontinência urinária de esforço, que é quando a moça, quando faz algum esforço, ela perde urina involuntariamente. Só aquelas moças que vão para a academia, fazem crossfit, sustentam carga ou algum tipo de peso, como filhos, por exemplo. E quando a criança está no colo, ela faz um esforço além do habitual e perde a urina. Incontinência urinária de esforço. E a incontinência urinária de urgência, Daniel, é aquela incontinência quando a moça sente a vontade de urinar e ela não consegue chegar até o banheiro. Ela é incapaz de sustentar, de guardar a urina até a sua chegada no banheiro. Aquela moça que quando vai se deslocar até um outro local no meio do caminho, ela faz a urina. As duas formas são perfeitamente tratáveis, são possíveis de se tratar e se devem ao enfraquecimento da musculatura que faz a continência da urina. A musculatura uretral, ela faz a continência urinária, assessorada por outros músculos do assoalho pélvico. E você deve procurar um urologista para poder fazer os exames complementares e fazer o diagnóstico de qual é o tipo da sua incontinência. Urinária de urgência ou urinária de esforço. Então, estou à disposição, me procurem, estou às ordens para poder ajudar vocês. Forte abraço, até logo! Forte abraço, até logo!